Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo! Ei, galera! Felps falando e bem-vindos ao meu canal! E aí, sai! 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 Amigo, deixa eu começar a desjogar também! Joga-se pra você que comprou o meu e o seu! Hoje não tem, não tem, não tem! Hoje não tem intro! Não se esquece de dar like e se inscrever no canal, beleza? Caraca, tem um super mamaco ali! Dali eu quero conhecer! De autógrafo! Oh, meu Jesus! Oh, menino! Tá com cara de boss, hein? Não me diga! Olha o macaco! É, amigo, acho que deu merda aqui! Meu Deus, acho que eu vou morrer, né? Ele é macacão! Oh, shit! Vem cá! Feito, então! Tadabum! Ok, deixa eu matar esse bobão aqui, pode agora? Agora eu vou, hein? Ai, meu bem! Guardião primata! Botei uma vida, pelo menos, hein? Tá maluco, meu irmão! Que isso? Ele tocou cocô em mim! Tirou cocô da bunda! Olha a bota! Caralho! Caralho! Meu Cristo Redentor, velho! Por que, mano? Eu prefiro estar seguindo a conferência da so... Ai, ai! O cara tá com merda em mim, velho! Puta merda! Não taca merda em mim! Meu Deus, ele me acertou a merda no ar! Caralho! Não! Cara, ele tem uma lâmina enfiada, o babainho todo no pescoço dele, mano! Isso não é a definição de ser foda! Pô, mas ele tem copo idiota, né? Ele se deita no chão e bate em mim! Burro! Fui captado! Chame daqui! Esse aqui vai ser um bota difícil, hein? Nossa, mano! Olha a pedra! Pedra da fã, ele dá veneno ainda que não bebe! Vem pro pé, tá ali! Isso, amigo! Ele agarrava! O macaco é doido mesmo, né, velho? Menino! Eu defendo o macaco, fiado! Defendo o macaco, porra! O macaco é doido mesmo, velho! Doido aí, amigo! Olha a merda! Pergou, velho! É macaco latrão, rapaz! Vem cá, amigo! Não dá não! Macaco filha festa, velho! Não, não! O macaco é doido, porra! Watch out! Watch out! Watch out! Caralho! Ah, mano! Mano não é muito difícil, se eu usar as bombinhas não é muito difícil não, eu acho. Eu tenho que parar de usar o meu golpe que gasta meus bastantes virtuais, porque daí eu uso mais as bombinhas e o resto mais do.. o beijão. Ih, tem delay essa porra! Puta que pariu, moleque! Ai, filha da f***. Bundinha de malandro. Aguadilatado, é a babuça. Esse cara nem é tão difícil, mano. Será que usar um açúcar antes não ajuda? Ajuda. Vou fazer isso. Mano, foi meia vida. Foi meia bomba. Meia bomba. Ai, Alan, eu confio muito. Eu confio muito. Eu confio muito. Vambora. De prima, man. Oh, shit. E é esse, filha da f***. Não tô no escuro pelo da bomba, não. Ah, ele peidou. Mas ele cagou em mim. Ele cagou em mim, Tomy. Jogou cocô. Caraca, ele peidou em mim. Nossa, mano. Todo mundo peidou em mim. Ah, eu vou cacáááááááááá. Cara, ele tacou cocô em mim. Onde é que ele tirou aquela bola que ele tacou na gente? Ele cagou em mim. Ele não só cagou em mim, como ele tacou merda em mim. Mano, eu não tô acreditando que ele tacou cocô em mim. Cara, eu não tava esperando por ele tacar merda em mim. Ah não, ele fez dois em mim de novo Ó lá, ó lá, ó lá, catou a bosta, catou a bosta, sacou a bosta Eu queria saber o que ele comeu Pra conseguir cair atando tão rápido assim, mano Bate no cu do macaco, é viado? Que louva é essa, meu irmão? O macaco fez dois em mim, mano? Oxe, não é foda Não, mano Que isso, ele peidou em mim Rapaziada, acabei criando uma listinha de produtos que você achava que não precisava Mas você precisava sim Eu comecei com coisas do meu setup, tipo esse mousepad gigante, bonito pra caralho E depois eu peguei o tecladinho mecânico que eu uso Cara, eu não achava nenhum tipo igual esse no Brasil Switch marrom, troca o Switch, troca a porra toda E pra jogar, eu uso esse controle aqui, é o 8-bit 2 Mas esse aqui tem fio pra desgraça, mano Então eu recomendo pra vocês esse aqui Que não tem fio, ele é muito mais barato Ele é melhor, né? Agora, esse fone aqui que eu comprei pra treinar Mano, foi um dos melhores que eu já comprei Grave insano, cancelamento de ruído Você não ouve porra nenhuma que tá por fora Tirando esses itens do meu setup Eu selecionei alguns que você realmente vai querer Como essa porra aqui, o bagulho tira a tecla Limpa teclado Limpa fone Limpa celular Se moscar essa porra, limpa até sua bunda Mas se você quer uma limpeza mais profunda no PC No carro, na cadeira Tome esse aspirador portátil então E por último, pro verão mesmo Que tá pegando o bicho Olha esse umidificador, ventilador, ar-condicionado Se quiser umidificar, bota água Se quiser que gele mais, bota gelo Bota o ventilador no talo E toma Todos esses itens que eu selecionei São abaixo de 50 dólares Pra ninguém ter problema com imposto abusivo, beleza? Todos os links estão na descrição aqui Let's go Charabuga Por favor Por favor, não tem uma segunda fase Nossa Tomou arrombado Eita porra Ah não, olha o que é a cabeça dele É um dos bichos que revive quando corta a cabeça, não é? Tá sabendo tudo, hein? Falou o macaco Filha da porra Agora foi, hein? Aê Toma, desgraçado Ai, outra Voltou, outra Oh, meu Deus Ai, caramba Calma, calma Eu matei de prima, velho Caralho Ai, meu Deus Só esse bicho vai levantar Não? Mano, a gente leu um milhão de coisas De bicho que ia perder a cabeça e levantar, velho Cadê aí? Cadê as pessoas que falavam mal de mim aí? Ninguém, hein? Ninguém chega e fala Isso é bom, cara You are the best one Caraca Não, 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 não Nem fudendo Nem que me foda Não, não, não Não, não, não Não, não, não Ah, não, não Não, não, não Beleza, não Tranquilo Não, não, não Eu me recuso a acreditar que isso aconteceu, velho Nem fudendo Escreveram as regrossas de jovem, velho Escreveram as regrossas de nobre, velho Cê quer tecer, não Cê quer tecer, não Mano, eu sabia disso Eu sabia disso Eu não sabia disso, na verdade Eu tinha esquecido dessa porra Eu tinha esquecido dessa porra, cara Filha de uma porra Ai, meu Deus do céu Eu sabia Filha de uma porra, velho Ele vai tacar essa cabeça em mim O macaco não me deu nada, velho Filha da porra Cara, macaco, filha da porra Macaco Me lombar essa, macaco Caraca, dá uma lindaga aí, pô Acabou Aaaaaaah Aaaaaah 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 Tá de sacanagem Tava bom demais pra ser verdade, hein Aaaaaaah Aaaaaah Velho, escreveu execução shinobi, velho Nossa, eu tô muito chateado, cara Na moral, eu tô muito triste De verdade Nossa, que jogo imbecil Esse jogo é imbecil É completamente imbecil Eu não vou nem comentar Aaaaaah Ai, cara Eu morri de terror Eu morri de medo Não, mas faz sentido morrer de medo, né Não Não Vai daí, amigo Fica vivo Defende O macaco volta, meu irmão I always come back Que isso, que isso, que isso, meu Deus Ele me matou de terror O que é que é que é agora? Levanta Levanta Você que é um macaco de verdade Levanta É, levantou, né Seu bundinha gostosa do caralho Bombinhas não funcionam mais Que me pariu Vai tomar no Mano, pelo amor de Deus, cara Como eu faço? Esse bicho não toma dano Ele se mexe todo mole Todo estranho, mano Essa porra dos moleques Meu Jesus amado Vai, amigo Desvia, filha da puta Cala a boca, puta Ah, pra isso, véi His name is John Cena Minha moça, senhor Ah, véi Que isso? Filha da puta, mentiroso Ladrão do caralho Só falta uma pancada, viado Uma pancada, véi Vai tomando Meu irmão É a mesma A história se reveta É uma lapada O HP do filho da puta, véi Tomando Meu irmão Vou morrer Foda-se Ah, pô Olha só O bicho me tira meia vida Que babaquice, cara Babaca Nossa, cara Ô, câmera Bom, agora a gente sabe Que ele tem duas Dois estágios, né Calma aí Ele é surdo Ele é surdo Porque ele não tem cabeça, véi Usa o bagulho do tempo Usa o bagulho Que você não é senhor do tempo Mas eu sei que vai chover Caralho, cara Que macaco chato Caralho, véi Como que eu chego perto Desse macaco, véi É, vai ser difícil essa, hein É possível Vambora Meu Deus Quase que não é possível Meu Deus do céu Velho, minha vida Velho O agente pacificador Mano, ele fica gritando Para de gritar Fodido Pelo amor de Deus O cara só sabe fazer isso O botão dele está quebrado Gente, o controle dele Só tem um botão, mano Que é esse de gritar E o nome dele é John Cena Vai Olha a pedra Só para isso, véi Seu macaco, filha de uma puta, viado Pula de novo, véi Vai, vai, desgraça, viado Mata os filha da puta mesmo Vai tomar no cu Pula, filha da puta Vai embora Pega no negócio ali, meu irmão Porra Que alcance que eu tenho, hein Que coisa impressionante De alcance Maravilhoso Ó, a prioridade Macaco 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 Tô de costa, macaco Olha a covardia Não, não, não Não pula, não Pula, não Não, não, não Puta, que foda Minha vida, velho Não, malapacilha Pula Alan, você não é o melhor do Brasil Alan, você não é o melhor do Brasil à toa, velho Alan, você não é o mais incrível do Brasil Chamado Clóvis Colombo Ele já tá aqui duas vezes e cai sentadinha Mó foda Não, 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 não Como não? Porra, cagão de caralho Oh my God Mano, minha vida Minha vida está por um cocô Minha vida está por um cocô humano Eu morri, não tinha o que fazer Alan, não entrega o jogo Prima, caralho Vai tomar no cru, velho Arranca essa centopeia do caralho, velho Vai tomar no cru, velho De prima, velho Foi de prima Porque eu não sabia que o cavalo voltava, velho Se eu soubesse, eu matava de prima, velho Vai um tapinha Porra, filha da puta De primeira, caralho Pelo amor de Deus, morre de vez dessa vez Arranquei um verminho Arranquei um verminho Caralho, tinha uma minhoquinha dentro dele A gente tava lutando contra uma lagartixa Caralho, tava na hora aí já, né, amigo Bussanha Ai, que delícia matar esse macacinho agora, hein Ai, que delícia matar esse macacinho agora, hein Toma, seu facião Ih, rapaz, tinha uma lacraiona dentro Nossa, cara Easy peasy Caralho, velho Nossa, eu tô tremendo igual um cu, velho Ele tinha um verminho, cara Igual os ganados do Resident Evil 4 Guardião Primata derrotou o Guardião Primata Nossa, que luta foda, mano Nossa Pô, velho, eu tava esquecendo de respirar, velho Tava foda Se fosse um pouco mais difícil, ia ser melhor Mas tá bom Tava foda, velho, eu tô tremendo igual um cu, velho A CIDADE NO BRASIL